Olá, meu nome é Giane Petri e neste vídeo estarei apresentando os resultados da minha pesquisa de doutorado realizado no programa de pós-graduação em ciência da computação da Universidade Federal de Santa Catarina. O título do meu trabalho é um método para avaliação da qualidade de jogos para o ensino de computação. Este trabalho foi realizado sob orientação da professora Cristiane no grupo de pesquisa em qualidade de software. Bom, a computação exerce um papel essencial em nossa sociedade atualmente, contribuindo para o desenvolvimento de diversas áreas de conhecimento, tais como saúde, gestão e negócios, educação, indústria, dentre outros. Assim, temos a necessidade de formar profissionais de computação qualificados e que estejam aptos a contribuir no desenvolvimento dessas e de outras áreas de conhecimento. Durante a formação de um profissional de computação, o estudante deve desenvolver competências nas diferentes áreas de conhecimento da computação e também em diferentes níveis de conhecimento, desde simplesmente lembrar conceitos abstratos até aplicar o conhecimento em situações práticas, concretas, em diferentes áreas de conhecimento. No entanto, a maioria dos cursos de graduação em computação atualmente ainda utilizam, em geral, métodos tradicionais de ensino, cujo foco está no professor e os alunos são agentes passivos. Estes métodos tradicionais de ensino podem estar limitando o desenvolvimento de competências em níveis mais elevados. Assim, temos a necessidade de utilizar métodos de instrução que são experienciais, que colocam o aluno como agente ativo de seu processo de aprendizagem. Neste contexto, então, estão os jogos educacionais, que são uma estratégia instrucional que tipicamente envolve competição, sendo organizada por regras e restrições e que tem um objetivo final, um objetivo de aprendizagem. Então, os jogos educacionais objetivam alcançar a aprendizagem de forma mais efetiva, proporcionando, então, uma aprendizagem ativa aos alunos, aonde eles aprendem em um ambiente seguro e controlado por meio de suas próprias experiências práticas, e também proporcionando motivação para esse grupo de alunos. Mais especificamente, para o ensino de computação, a literatura apresenta um grande número de jogos educacionais atualmente, Então, a gente observa mais de 100 jogos educacionais desenvolvidos para desenvolver competências de contação. Principalmente, como a gente pode ver aqui no gráfico, a área de engenharia de software é a área que mais possui jogos educacionais atualmente para o ensino de computação. Então, jogos para o ensino de engenharia de software, o objetivo, desde revisar ou fixar conhecimentos de uma determinada área da engenharia de software, por exemplo, por meio de quiz games, e até simular na prática o desenvolvimento, o gerenciamento de um projeto de software, e também todo o ciclo de vida e um processo de desenvolvimento de software, por meio de jogos de simulação, por exemplo. No entanto, a pergunta que a gente se tem ainda é qual a qualidade desses jogos, e a contribuição que esses jogos podem ter para o ensino de computação. Então, a pergunta que orientou e guiou o nosso trabalho é como realizar sistematicamente a avaliação da qualidade desses jogos educacionais, que são utilizados, então, como uma estratégia instrucional para o ensino de computação e engenharia de software em geral. De modo a responder a essa pergunta de pesquisa, então, os objetivos que a gente definiu para esse trabalho, é o objetivo geral desenvolver e avaliar, então, um método de avaliação para avaliar a qualidade desse tipo de jogos, como objetivos específicos, então, identificar o estado da arte de quais abordagens existem hoje para sistematicamente avaliar jogos educacionais, identificar também o estado da prática de como esses jogos que existem atualmente estão sendo avaliados na prática, e também reavaliar a confiabilidade e validade da versão inicial do modelo Mega, que é o modelo identificado na literatura como o mais utilizado hoje na prática para esse tipo de avaliação de jogos. E, então, desenvolver o método Mega Plus, evoluindo a versão inicial do modelo Mega, o modelo de avaliação, e também desenvolvendo um processo de avaliação de jogos que orienta, então, professores e instrutores na condução de uma avaliação de jogos. E, por fim, então, aplicar e avaliar esse método de avaliação de jogos em diferentes disciplinas, cursos de computação, e isso expõe os ensinos, tanto no Brasil quanto no exterior. Para alcançar esses objetivos, então, a gente desenvolveu uma metodologia com cinco grandes etapas. A primeira etapa, então, envolve o levantamento do estado da arte e da prática. Para isso, então, a gente conduziu dois mapeamentos sistemáticos da literatura. Um focado, então, na identificação de quais abordagens para avaliar jogos existem atualmente. E, em termos do estado da prática, a gente analisou, então, como os jogos que existem estão sendo avaliados na prática atualmente. Então, como resultado, a gente tem análise do estado da arte e da prática. Na etapa 2, então, a gente fez um estudo de reavaliação da validade e confiabilidade da versão inicial desse modelo MEGA, que foi identificado na literatura como o mais utilizado nesse tipo de avaliação. Então, a gente foi para a literatura e buscou outros estudos que utilizassem a versão inicial desse modelo MEGA para avaliar outros tipos de jogos para o ensino de computação. e também conduzirmos uma série de estudos de caso avaliando jogos com esse modelo de avaliação. Então, com base nesses dados coletados nesses estudos de caso, a gente fez uma análise estatística em termos de validade e confiabilidade e obtendo, então, como resultado, a análise da validade e confiabilidade dessa versão inicial do modelo MEGA. As etapas 3 e 4, então, envolvem, basicamente, o desenvolvimento do método MEGA Plus, que a gente chama, o nosso método proposto se chama MEGA Plus. Então, na etapa 3, ocorre o desenvolvimento do modelo MEGA Plus, que é o modelo de avaliação. Então, a gente, basicamente, define, então, quais os fatores de avaliação que vão ser utilizados nesse modelo de avaliação e depois, seguindo uma série de etapas, a gente chega, então, na decomposição desses fatores de avaliação até chegar em itens do instrumento de medição, um questionário para coletar esses dados. Temos, então, depois a definição da análise dos dados, ou seja, após coletar esses dados de avaliação de jogo, utilizando o questionário do modelo MEGA Plus, como, então, esses dados serão analisados. A etapa 3.3, a gente tem o desenvolvimento da escala de qualidade de jogos, que, então, nos oferece uma possibilidade de classificar esse jogo avaliado em um nível de qualidade, utilizando para isso a teoria de resposta ao item, em modelo de respostas graduadas. E a etapa 4, então, a gente tem o desenvolvimento do processo MEGA Plus, que vai nos definir, então, como o processo de avaliação de jogos será conduzido, né, por meio de fases, atividades e produtos de trabalho. Então, como resultado dessas duas etapas, a gente tem o método MEGA Plus. Na etapa 5, então, a gente tem a aplicação e a avaliação do método MEGA Plus. Então, para avaliar o método MEGA Plus, isso ocorre em duas etapas, né. Primeiro delas, a gente conduz uma série de estudos de casos avaliando jogos, utilizando, então, o método MEGA Plus. E a primeira etapa de avaliação, então, a gente usou esses dados coletados para analisar também, de forma estatística, a validade e confiabilidade do modelo de avaliação MEGA Plus, né. Mas com ênfase no instrumento de medição do questionário do modelo MEGA Plus. E como segunda etapa dessa avaliação do método MEGA Plus, a gente avalia, então, o método de forma mais abrangente, utilizando um painel de especialistas em jogos educacionais, avaliando a qualidade, então, do método MEGA Plus. Como resultado, então, a gente tem a análise da qualidade do método MEGA Plus. Bom, falando rapidamente, então, de forma resumida sobre o estado da arte, a pergunta que nos orientou e nos guiou na análise do estado da arte é como sistematicamente avaliar os jogos educacionais. Então, com base nessa pergunta de pesquisa, a gente definiu cinco questões de análise, né, analisando, então, quais modelos, métodos, escalas, frameworks, em geral, que a gente chamou de abordagens, existem atualmente, então, para avaliar jogos educacionais. Na questão dois, então, a gente olhou quais fatores e subfatores de qualidade essas abordagens utilizam para avaliar os jogos, como é feita a coleta e análise de dados, né, a operacionalização dessa avaliação, como essas abordagens foram desenvolvidas e também como elas foram validadas, né. Então, a gente olhou artigos publicados em inglês ou em português com abstract inglês entre janeiro de 95 e agosto de 2018. Como resultado, então, da análise do estado da arte, a gente encontrou 14 artigos na literatura descrevendo, então, 10 abordagens. Alguns artigos descreviam a mesma abordagem que foram publicadas em mais de um local. Então, como a gente pode ver nessa tabela, de forma geral, um resumo das abordagens, a gente pode ver na primeira coluna que a maioria dessas abordagens são frameworks, né, esses frameworks são genéricos, tipicamente definem fatores de qualidade, para serem avaliados, que normalmente variam de aprendizagem, né, ou melhoria do conhecimento, que é o principal objetivo desse tipo de jogo, e variando também outros aspectos em termos de motivação, usabilidade, experiência do usuário, satisfação, desafio, dentre outros, né. Esses frameworks são genéricos, mas como a gente pode ver, eles normalmente não oferecem instrumentos para operacionalizar a coleta de dados desses fatores, né, então, é um dos pontos fracos dessas frameworks, né. A gente pode ver nessa tabela que duas abordagens se destacaram, as duas linhas iniciais, que é o modelo MEGA, né, e a Scala Libre Flow, o modelo MEGA e a Scala Libre Flow, então, como pode ver na tabela, foram sistematicamente desenvolvidos, seguindo guias de desenvolvimento de escalas, né, definem como instrumento de coleta de dados um questionário, foram validados também em termos de validade e confiabilidade, o modelo MEGA com 79 pontos de dados, e a Scala Libre Flow com 166 pontos de dados, em geral, as outras abordagens não apresentam, então, como elas foram desenvolvidas e muito menos como foram avaliadas, né. Então, a gente observa aqui uma inexistência de um suporte operacional nessas abordagens que existem na literatura para avaliar jogos educacionais atualmente. Em termos do estado da prática, então, a pergunta que nos orientou é como os jogos para o ensino de computação são avaliados. Então, com base nessa pergunta de pesquisa, a gente também derivou perguntas de análise, analisando, então, quais fatores de qualidade são utilizados nessas avaliações, quais tipos de estudos, design de pesquisa, esses estudos utilizam em sua avaliação, se utilizam alguma abordagem, modelo, método específico para avaliar jogos, quais instrumentos de coleta de dados essas abordagens utilizam, qual o tamanho da amostra, se foram replicados, e também quais os métodos de análise de dados esses estudos utilizam. Nesse estudo, a gente analisou artigos publicados entre janeiro de 1995 e também maio de 2015, artigos esses publicados em inglês ou em português com abstract em inglês. Como resultado, então, a gente selecionou 112 artigos que descreviam 117 avaliações de jogos, mas apresentando 106 jogos. Então, um ou outro artigo apresentava o mesmo jogo e o mesmo jogo também foi apresentado por mais de um artigo, por isso que esses números divergem. Mas, em geral, os resultados que a gente obteve é, novamente, a gente não encontrou um consenso de quais fatores de qualidade são avaliados nesse estudo, então não existe um padrão em termos disso, mas, em geral, a gente identificou uma tendência que, além da aprendizagem ou melhoria de conhecimento, como a gente identificou também na análise do estado da arte, os estudos normalmente avaliam a questão de motivação, experiência do usuário, desafio, usabilidade, esses fatores, basicamente, são comuns entre a maioria dos estudos. Embora alguns estudos definem esses fatores de qualidade com base em alguma teoria, por exemplo, definindo motivação com base no modelo ARX, no entanto, a maioria das abordagens dos estudos não definem os fatores com base nessas teorias. Muitas vezes os fatores são definidos de forma ad hoc, muitas vezes não medindo exatamente o que eles querem medir. Consistente, então, com essa despadronização dos fatores, a gente observa que a maioria dessas avaliações são conduzidas de forma ad hoc, ou seja, sem uma definição clara do objetivo da avaliação, do que esse estudo quer avaliar, quais fatores avaliar, como coletar sistematicamente os dados dessa avaliação e como interpretar esse resultado. Consistente com isso também estão os usos de questionários. Então, a maioria dos estudos utilizam questionários como um instrumento de coleta de dados, no entanto, esses questionários também são desenvolvidos de forma ad hoc, ou seja, simplesmente os instrumentos, os itens do questionário são colocados no estudo, mas sem uma teoria por trás, nenhuma decomposição sistemática sobre o que exatamente aquele item do questionário quer medir. E também não apresentam validações desses questionários. Então, na realidade, a gente não tem uma certeza que se esses itens do instrumento de medição estão, de fato, medindo aqueles fatores que eles se propõem a medir. No entanto, duas abordagens, a gente também identificou isso no estado da arte, consistente com os resultados, que o modelo MEGA e a escala de GIFLO apresentam, então, como as abordagens mais sistemáticas para avaliar jogos. O MEGA mais amplamente utilizado na prática, sendo reportado por diversos autores e em diferentes instituições, também em outros países, como sendo mais utilizado, oferecendo, então, um suporte tanto para coleta de dados, tanto para análise de dados também. E a escala de GIFLO, que, embora foi apresentado, desenvolvido de forma sistemática, apresenta uma avaliação em termos limitados, também não apresenta uma evolução na sua própria escala como desenvolvida. Então, a gente, identificando na literatura, então, que o modelo MEGA parece ser uma abordagem mais adequada para avaliar esse tipo de jogos na prática, a gente tinha uma dúvida, então, se a versão inicial desse modelo MEGA permite, então, avaliar jogos educacionais de uma forma válida e confiada. Então, de modo a responder essa pergunta, a gente realizou um estudo que tinha o objetivo, então, de analisar o instrumento de coleta de dados, essa versão inicial do modelo MEGA, e analisá-la em termos de confiabilidade e validade. Então, a gente coletou dados e conduziu alguns estudos de casos, totalizando 60 estudos de casos. Esses estudos de casos que a gente encontrou na literatura, a gente contratou os autores via e-mail para nos enviarem os dados coletados nos estudos deles. Então, reunimos uma amostra de dados desses 60 estudos de casos, que avaliaram 24 jogos educacionais, e essa amostra nos resultou em mil alunos, de seis diferentes instituições de ensino. Então, analisando a confiabilidade da versão inicial do modelo MEGA, por meio da análise da consistência interna, utilizando o alfa de cromba, a gente obteve, então, o alfa de cromba de 0.915, indicando o alfa de cromba satisfatório, indicando que tem, sim, uma consistência interna no instrumento de coleta de dados da versão inicial do modelo MEGA. No entanto, em termos de validade de construto, que representa, então, se aquele instrumento, de fato, está medindo o que ele pretende medir, a gente, embora encontrou uma correlação entre itens de uma mesma dimensão, que são os itens menores dentro do modelo de avaliação do MEGA, que são três fatores de qualidade, que é a versão inicial do modelo MEGA, que é a questão de aprendizagem, motivação e experiência do usuário, a dimensão, então, são fatores menores dentro dessa estrutura, nesse nível a gente encontrou uma correlação. No entanto, identificando, então, validade convergente. Mas, quando a gente analisou diferentes fatores de qualidade, como motivação e experiência do usuário, a gente também encontrou uma correlação alta. Então, de fato, a gente não conseguiu encontrar evidência de validade discriminante, mostrando, então, uma sobreposição desses conceitos e diferentes fatores de qualidade. Além disso, os resultados da análise fatorial também nos confirmam, então, que há uma sobreposição conceitual. Então, como resultado da análise fatorial, a gente identificou, então, que seis fatores representam esse conjunto de respostas coletadas com o instrumento de medição do modelo MEGA, três fatores relacionados a dimensões originares, mas, principalmente, identificando, então, uma sobreposição conceitual nos fatores de motivação e experiência do usuário. confirmando os resultados, então, que a gente encontrou na correlação de índices, que há uma sobreposição conceitual nesses fatores. Então, os dados coletados por esse instrumento de medição podem não estar sendo válidos, né? Conforme os resultados da análise estatística que a gente identificou. Então, com base no levantamento do estado da arte e da prática e também na reavaliação da versão inicial do modelo MEGA, a gente, então, tem o desenvolvimento do método MEGA Plus, que tem como objetivo, então, a avaliação da qualidade de jogos educacionais com foco no ensino de computação e engenharia de software no geral. Então, como a gente pode ver aqui no slide, o método MEGA Plus é composto por um modelo, que a gente chama de modelo MEGA Plus, que define, então, o objetivo da avaliação. Esse objetivo define quais fatores de qualidade serão avaliados, esses fatores de qualidade são sistematicamente decompostos até chegar em itens e instrumentos de medição que coletam dados sobre esses fatores. O modelo também oferece planilha de análise de dados para analisar os dados coletados e também uma escala para identificar o nível de qualidade desse jogo. E o processo MEGA Plus também nos define, então, cinco fases que vão guiar professores e instrutores no passo a passo de como conduzir, então, a avaliação desse tipo de jogo. Falando, então, um pouquinho sobre o modelo MEGA Plus, ele, então, foi desenvolvido como uma evolução da versão inicial do modelo MEGA, até com base nos resultados da análise da literatura e também da reavaliação da sua versão inicial. O objetivo, então, é analisar jogos educacionais de modo a avaliar a percepção da qualidade em termos de usabilidade e experiência do jogador do ponto de vista de alunos e instrutores no contexto de computação. Os requisitos, então, definidos para esse modelo de avaliação é que as avaliações devem ser feitas, realizadas de forma não interruptiva, de forma rápida, minimizando, então, a interrupção no fluxo normal de uma aula. Considerando esses requisitos, então, a estratégia de pesquisa adotada para essa avaliação são estudos de caso, um tipo de estudo não experimental. Então, os fatores de qualidade definidos para a avaliação do modelo MEGA Plus, então, eles são definidos experiência do jogador e usabilidade, esses fatores de qualidade e essa estrutura foram definidos, então, com base nos resultados da literatura e na reavaliação da versão inicial do modelo MEGA e também numa pré-avaliação dessa própria estrutura do modelo MEGA Plus. Então, a experiência do jogador é avaliada em termos de atenção focada, diversão, desafio, interação social, dentre outras dimensões, e a usabilidade, então, é avaliada em termos de aprendizabilidade, estética, operabilidade, entre outros fatores. Então, com base nessa estrutura, esses fatores e essas dimensões são sistematicamente decompostas até a gente chegar em um instrumento de medição, um questionário. Então, como a gente pode ver no slide, a gente tem um questionário desenvolvido para coletar dados de forma sistemática desses fatores de qualidade e temos também uma planilha para analisar esses dados de forma semi-automatizada. Então, com base nos dados coletados, essa planilha oferece, de forma semi-automatizada, gráficos, então, que nos ajudam na interpretação dos dados coletados, que são gráficos oferecidos para cada fator de qualidade e também gráficos em termos de informações demográficas. Tanto os questionários quanto as planilhas são desenvolvidas em português do Brasil, mas também estão disponíveis em inglês e espanhol e foram traduzidos nesses idiomas com a ajuda de pesquisadores nativos. A escala Mega Plus, então, foi desenvolvida, o objetivo dela, então, é que após eu coletar os dados do meu jogo com o instrumento de medição do modelo Mega Plus, a gente pode utilizar esses dados para classificar esse meu jogo em um nível de qualidade. Então, para isso, a gente utilizou a técnica estatística de teoria de resposta ao item que nos permite, então, criar níveis de qualidade com base nos itens do nosso questionário, estabelecendo itens âncoras, então, que vão definir quais fatores, quais itens do questionário contribuem mais para a definição dos níveis de qualidade e a gente identificou, então, três níveis de qualidade. Então, o jogo é classificado em nível de excelente qualidade, boa qualidade ou baixa qualidade. Normalmente, jogos com excelente qualidade são desafiadores e não apresentam atividades monótonas para os alunos e contribuem, então, de forma eficiente para a aprendizagem dos alunos. Jogos que são classificados com uma qualidade boa algumas vezes apresentam atividades desafiadoras, nem sempre, então, e frequentemente contribuem de forma eficiente para a aprendizagem e também frequentemente proporcionam interação social e diversão para os alunos. Jogos com uma baixa qualidade raramente, então, proporcionam essa interação social e diversão entre os alunos e também raramente apresentam desafios, mas possuem atividades consideradas monótonas. Então, basicamente, são essas características que definem, então, o nível da qualidade do jogo. Falando, então, um pouquinho sobre o processo Mega Plus, aqui a gente tem, então, a definição de todas as atividades que são desenvolvidas, que devem ser desenvolvidas no processo. O processo, ele é dividido em grandes etapas, escopo, planejamento, execução, análise e apresentação. E a gente tem o fluxo, então, das atividades. Algumas dessas atividades são opcionais, não precisam ser realizadas, então, no escopo, exemplo, da atividade é selecionar o objeto do estudo, o próprio jogo, definir o objetivo da avaliação e, assim, a gente tem várias atividades até chegar na fase de apresentação dos resultados. Todas essas atividades são descritas nesse formato, então, a gente, cada atividade tem uma numeração, que é única, e um nome, uma descrição que vai nos dar uma descrição mais detalhada do que tem que ser feito nessa atividade para conduzir a avaliação do jogo e temos produtos de trabalho, que são entradas e produtos de saída. Cada produto de trabalho tem uma numeração e também tem um status. Esse status vai sendo modificado ao decorrer do desenvolvimento das atividades dentro do processo. Então, uma atividade pode ser um estágio inicial, em preparação, ou pronto para uso, que é quando esse produto de trabalho pode ser utilizado de fato na avaliação de jogo. Então, de forma a avaliar o método Mega Plus, como eu disse na metodologia, a gente avaliou em duas fases, a primeira delas, então, que eu apresento agora, a gente analisou, então, o instrumento de medição do modelo Mega Plus de forma a avaliar a sua validade e confiabilidade no contexto de contação. Então, a gente conduziu 62 estudos de caso entre julho de 2006 e julho de 2018, avaliando jogos para o ensino de computação, utilizando, então, o instrumento de coleta de dados do modelo Mega Plus. No total, a gente avaliou 24 jogos, 7 deles digitais e 17 deles não digitais. Nesses 62 estudos de caso, 1.048 alunos foram envolvidos, alunos de computação, em 8 instituições de ensino, tanto aqui do Brasil como também da Espanha. Como resultados, então, em termos de confiabilidade, analisando a consistência interna pelo Alpha de Cromba, a gente obtém o Alpha de Cromba de ponto 927, considerado um Alpha de Cromba excelente, então, mostrando que há, então, sim, uma consistência interna no instrumento de coleta de dados do modelo Mega Plus, mostrando também uma evolução em relação à versão inicial do modelo Mega. E em termos de validade de construto, diferente da versão inicial do modelo Mega, aqui a gente obteve correlação entre itens identificando tanto validade convergente e também como validade discriminante, mostrando que itens da mesma dimensão e do mesmo fator de qualidade apresentam correlação moderada e alta, e itens de diferentes fatores de qualidade, que, de fato, estão medindo fatores diferentes, apresentam, então, baixa correlação, mostrando, então, evidência de validade discriminante. E fazendo uma análise fatorial exploratória desses itens também, a gente confirmou a nossa estrutura inicial, então, do modelo Mega Plus, obtendo dois fatores de qualidade nessa estrutura, confirmando, então, que a qualidade de jogos para o ensino de computação é avaliada em termos de usabilidade e experiência do jogador. Diferentemente, também, da versão inicial do modelo Mega, que nos mostrou, então, uma sobreposição conceitual, aqui a gente consegue identificar, confirmar claramente a estrutura do modelo Mega Plus. Na segunda etapa da avaliação, então, a gente analisou o método Mega Plus de forma mais abrangente, em termos de validade, corretude, consistência, compreensibilidade, dentre outros fatores. Então, a gente conduziu essa avaliação em termos de, usando um painel de especialista, sobre a perspectiva de especialista em jogos educacionais. Esse estudo foi conduzido em agosto e setembro de 2018, envolvendo, então, 19 especialistas que participaram, sendo 34 convidados, uma taxa de aceitação de 56%. Desses 19 especialistas que participaram desse estudo, 14 são doutores e 5 são estudantes de doutorado, e a maioria deles, então, com formação em ciência da computação, também. apresentando de forma resumida os resultados em termos de autenticidade, os especialistas, então, que participaram do estudo, confirmaram, confirmaram fortemente que o método do Mega Plus, então, inclui o que é necessário para avaliar a qualidade de jogos educacionais, e também que fornece mais suporte do que as outras abordagens para avaliar jogos que existem na literatura hoje. Em termos de validade, os especialistas também concordaram e concordaram fortemente que os resultados coletados na avaliação de jogos utilizando o modelo Mega, Mega Plus, são vários, mesmo sendo uma autoavaliação, e também a classificação do jogo em níveis de qualidade, usando escala, também é considerado válido. Em termos de usabilidade, em geral, os especialistas confirmaram e confirmaram fortemente que o método Mega Plus, então, ele é fácil de usar para avaliar a qualidade de jogos educacionais, também ele é fácil de aprender a usar, que o processo estabelece requisitos e atividades bem definidas para avaliar a qualidade de jogos, no entanto, um resultado inferior, negativo, que foi identificado, é em termos de interrupção, então, dois especialistas consideraram que não é um esforço mínimo para avaliação de qualidade de jogos, então, esse foi o resultado negativo que foi relatado, embora o método Mega Plus oferece uma descrição bastante detalhada do que tem que ser feito, esses especialistas consideram que o esforço não é mínimo, mas, de geral, os resultados foram bastante positivos, como a gente pode observar. avaliando, então, de forma mais detalhada, tanto o modelo quanto o processo, em termos desses fatores de qualidade, a gente pode ver que em termos de corretude, a maioria dos especialistas não encontraram erros, tanto no modelo quanto no processo, somente no modelo, um dos especialistas sugeriu, então, que a avaliação de aprendizagem teria que ser feita numa comparação entre o antes e o depois, mas, como definido no texto da tese, esse não era, não estava no escopo do nosso trabalho, em termos de completude, então, a maioria dos especialistas também não encontraram nada faltando, somente no modelo, alguns especialistas sugeriram a inclusão de outras medidas e outros fatores, como coleta de dados sobre a interação do aluno com o jogo, e outros fatores também, no processo, pediram para incluir, sugeriram a inclusão de descrição de papéis, isso também já foi colocado na versão atual do processo, em termos de compreensibilidade, não encontraram nada incompreensível, tanto no modelo quanto no processo, somente uma melhor explicação sobre a escala de avaliação da qualidade, que a gente fez essa descrição de forma mais detalhada também na versão atual do texto, em geral, também, os especialistas não encontraram nenhuma ambiguidade, tanto no modelo quanto no processo, identificando também como consistente, o processo e o modelo consistente, apenas uma inconsistência foi relatada, mas era uma inconsistência bastante simples e também foi corrigida já a versão atual do texto. E em termos de flexibilidade, tanto no modelo quanto no processo, os especialistas confirmaram, então, que o Metro Mega Plus é flexível, então, para avaliar jogos que têm diferentes níveis de aprendizagem, avaliar tanto em níveis mais baixos quanto em níveis mais elevados, que eram os objetivos do Metro Mega Plus também. Então, comparando a nossa proposta, os nossos resultados com os resultados identificados no estado da arte, a gente tem nessa tabela, então, na primeira linha a nossa abordagem, os nossos resultados, em comparação com as outras abordagens encontradas na literatura. Como a gente pode ver, então, o Mega Plus é um método composto por um modelo de avaliação, uma escala e também um processo, diferente das outras abordagens que, em geral, são frameworks genéricos, que definem de forma geral fatores de qualidade, um aspecto na operacionalização nessa avaliação, sendo sistematicamente desenvolvido, então, o nosso Metro Mega Plus utilizando a abordagem GQM, guia de desenvolvimento de escalas, de questionários também, teoria de resposta ao item, modelagem prescritiva para o processo, utilizando questionários também, como a maioria das outras abordagens, mas o nosso Metro esse questionário foi sistematicamente desenvolvido de forma a coletar os dados sobre exatamente aqueles fatores que foram definidos, e esse questionário foi amplamente validado, diferentemente da maioria das outras abordagens, e o Metro Mega Plus também foi amplamente validado, por meio de 62 estudos de caso, em termos de validade, confiabilidade, autenticidade, corretude, dentre outros fatores, diferentemente da maioria das outras abordagens que não apresentam avaliação, e das outras duas abordagens mais relacionadas que foram avaliadas somente em termos de validade e confiabilidade, com uma amostra de dados menor, no nosso caso, do Metro Mega Plus, a gente conduziu 62 estudos de caso, coletamos 1.048 pontos de dados, também fizemos avaliação utilizando 19 especialistas em jogos educacionais, apresentando resultados bastante promissores, mesmo em comparação com as outras abordagens encontradas na literatura, confirmando que a estrutura do Metro Mega Plus é para avaliação da qualidade de jogos em termos de usabilidade e experiência do jogador. Em termos de publicações, durante os 4 anos de doutorado, a gente procurou ir publicando por etapas, então na etapa da análise do estado da arte e prática a gente tem a publicação desses resultados em dois periódicos, em termos da reavaliação da versão inicial do modelo Mega, a gente também foi publicando tanto os estudos que a gente foi conduzindo quanto o próprio resultado da avaliação da versão inicial do modelo Mega em periódicos e também em conferências nacionais e internacionais e tanto o desenvolvimento quanto a aplicação e a avaliação do Metro Mega Plus foi sendo publicada desde a sua versão inicial em periódicos também em conferências nacionais os resultados então aqui a gente tem uma prévia do que a gente foi que a gente publicou ao longo desses 4 anos os nossos resultados então concluindo o Metro Mega Plus então fornece a gente um suporte abrangente para avaliar a qualidade de jogos educacionais oferecendo então esse suporte abrangente também sistemático para avaliar jogos educacionais focados no ensino de computação e engenharia de software esses resultados da avaliação do Metro Mega Plus nos mostram então evidências da sua qualidade que ele é válido é confiável também é autêntico não umbigo dentre outros fatores como os trabalhos futuros então a gente pretende continuar conduzindo estudos de avaliação de jogos avaliando a versão inicial versão do Metro Mega Plus e também contribuir para a evolução da ferramenta System Mega Plus que é uma ferramenta web que nos dá o suporte para conduzir o processo de avaliação de jogos que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas e também analisar a correlação entre medidas de percepção da aprendizagem e também medidas do impacto no aprendizado então dentre outros trabalhos que a gente pretende seguir conduzindo nesta área então seria isso agradeço a atenção de todos muito obrigado 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 Obrigado